Este programa é livre para todos os públicos. Que a providência de Deus continua agindo na nossa vida, viu? Que bom saber que você está aí nos acompanhando, seja pela TV Canção Nova, seja pela internet, seja por onde for. Estamos unidos. Tem aí YouTube, tem aí as tantas e tantas formas de acompanhar a TV Canção Nova. Que bom, que bom que nós estamos unidos neste programa que é uma benção na nossa vida, não é verdade? E olha, estou começando aqui neste lugar que é um lugar fantástico, né? A imagem de São Miguel ali atrás, o Auditório São Paulo. Se eu virar um pouquinho aqui, já tem ali o Santuário do Pai das Misericórdias escondido atrás da árvore ali. Nós temos a Ponta da Cruz, do Cruzeiro aqui na Canção Nova. Esse lugar que eu tenho certeza que você já tirou uma foto. Então se você tem essa foto, manda pra gente, compartilha com a gente no programa de hoje. Que nós queremos mostrar essa foto aqui. Tá ótimo? Mas olha, aqui nos pontos da Chácara de Santa Cruz. Você viu o Auditório, daqui a pouco a gente vai pra lá porque tem uma novidade muito bacana pra falar pra vocês. Eu estou aqui no Estúdio Santa Clara, o André falou, do São Miguel Arcanjo. E olha a camiseta que eu estou vestido hoje. Gente, isso mesmo, você pode adquirir no loja.cancionova.com ou 012-3186-2600. E sabendo que se você adquire os produtos de evangelização da Canção Nova, você também evangeliza conosco. Se torna um sócio evangelizador que daqui a pouco vamos falar mais um pouco sobre isso, tá bom? Mas estou aqui com uma galera muito bacana, eu quero apresentar pra vocês o pessoal da banda ID2, minha gente. Talvez você que já acompanha a Canção Nova há um bom tempo já ouviu falar dessa galera aqui muito boa. E eu queria que vocês pudessem primeiro se apresentar, quem são, de onde são e puder contar um pouquinho da história da banda de vocês pra gente. Show de bola. Primeiramente, boa tarde a toda a equipe que está aqui também. Bom, eu sou o Ander, Ander Bodom, tenho 23 anos. Sou natural de Curitiba, na verdade. Estou morando agora em Taubaté, aqui pertinho de vocês, há pouco tempo. E hoje sou vocalista e guitarrista da banda ID2. Eu sou o Andinho, Andinho. Eu estou no ID2 desde o início do Ministério, né? O Ministério que tem aproximadamente 12 anos aí de missão, iniciou ali por volta de 2009. E tivemos uma pequena pausa ali entre 2010, 2011 até 2015, onde retornamos. De lá pra cá a gente já lançou 5 álbuns, na qual a gente considera 4 oficial. O primeiro que foi lá atrás, 2009, também foi lançado, mas a gente não contabiliza muito, mas foram 5 álbuns. Enfim, em meados do ano passado, 2021, a gente teve um fim dessa fase do ID2, desde lá de trás. E ficamos, eu e o Guilherme, inclusive mandar um abraço pro Guil, que está em casa, não pôde estar hoje com a gente aqui. E a gente sentiu sim que não era o fim desse nosso chamado. E a gente optou por continuar o Ministério, mas não continuar com o ID2, e sim recomeçar o ID2. E aí foi onde Deus nos abençoou aqui com a presença do Ander. E a gente está, desde o início desse ano, a gente contabiliza como o recomeço dessa nova fase. Legal. A gente vai pedir pra vocês tocarem uma música. Sei que vocês prepararam algo muito bacana pra quem está em casa aqui. E daqui a pouco, eu quero entender um pouquinho mais, e quem está em casa também deve estar curioso pra saber um pouquinho mais sobre esse recomeço. Inclusive, vou te dar um pequeno spoiler aqui, que já é o nome do segundo álbum deles aqui, não é isso? Do último álbum agora. É, desse atual lançamento dessa nova fase. E aí eles vão falar um pouquinho sobre isso. Mas agora bora de música? Bora. Bora. Fechei os olhos e sobrevoei o mar E mergulhei nas profundezas do pensar E com coragem face a face eu quis ficar Ante as mentiras e verdades eu quis olhar Deus sabe quem sou Sem medo de encontrar Respostas fui buscar No mundo que eu sou E o que me fez chorar Também me fez rezar Deus sabe quem sou Deus sabe quem sou Deus sabe quem sou É isso aí! Estamos aqui no estúdio do Juntos Somos Mais Deixe-me um probleminha técnico Chegou, chegou, chegou Estamos aqui, eu e o Marcelão Acompanhados pelo ID2 Que bênção, viu? Que bom que vocês estão aqui conosco Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês Esse trabalho de evangelização bonito E eu quero falar uma coisa Mais de 10 anos de missão Certo? Estão vivendo um tempo de recomeço Exato Como que é esse tempo? Partilha com a gente um pouquinho Porque todo mundo passa por recomeços na sua vida Isso é normal na vida de qualquer grupo De qualquer pessoa Na vida de muitas famílias Então, como que está sendo pra você Esse tempo de recomeço? Pra vocês Muito bacana Bom, a banda, como o Andinho já disse Passou por uma mudança de formação mesmo E também uma mudança sonora Então, a banda vinha com um estilo Mais anos 80 E hoje nós estamos trabalhando Um estilo mais moderno de rock E está sendo muito bacana mesmo A gente tem recebido vários testemunhos já Dessa nova canção Desse recomeço E muito bacana mesmo A gente tem sido muito abraçado pelos fãs E tem sido uma fase bacana Muito legal A gente tem sentido mesmo Esse carinho de Deus conosco Não é fácil, né? Uma mudança, assim Principalmente para um ministério Com um tempo de estrada Desde 2009 E, como o Ander colocou Está sendo muito bacana Porque a gente achou até que ia ter Algumas, sabe? Muitas observações, por assim dizer Mas eu acho que Penso, né? Que a ideia E o sentimento no coração De recomeçar E não continuar com algo Que a gente vinha fazendo Tanto sonoramente Como Com as letras Diferentes Com uma proposta Diferente E isso acho que Ajudou muito E tem ajudado muito Então, assim A gente só tem a agradecer A todo mundo que acompanha E tem nesse momento Apoiado a banda Continua apoiando E amém, sabe? Graças a Deus Está tudo caminhando Maravilhosamente bem Nesse recomeço Como que é a formação De vocês? Conta pra gente Quem que são os integrantes Da banda? Como que é? Como que funciona? Hoje nós somos em um trio, né? Então sou eu como vocalista E guitarrista também O Andinho como guitarrista também E o nosso amigo Gil Que não pode estar presente aqui hoje Mas também na guitarra Então nós somos em três hoje Bacana demais É isso aí Então vamos mais música? Bora de bola Então bora Manda pra gente aí Tudo que passou Para trás ficou Não desisto do que tens pra mim Sei que a promessa vai cumprir Onde estaria eu Se não fosse pelo teu amor Que me persegue Hoje me ergue Para um novo recomeço em ti Tudo vai ser bem melhor Vem, faz o teu querer Segundo tua vontade Eu quero ser viver Somente em ti E em cada passo Te sentir Vem, faz o teu querer Segundo tua vontade Eu quero ser viver Somente em ti E em cada passo Te sentir Em meu coração Deixa tua paz Quero ser livre Desse mundo E de todo o mal Que ele traz Hoje vivo o bem Pois te tenho Ao meu lado Pai As minha luz Que me conduz E que me guia No caminho E sinto Tudo vai ser bem melhor Vem, faz o teu querer Segundo tua vontade Eu quero ser viver Somente em ti E em cada passo Te sentir Vem, faz o teu querer Segundo tua vontade Eu quero ser viver Somente em ti E em cada passo Te sentir Faz o teu querer Em mim Para um novo Recomeço em ti É isso aí Bando ID2 Para você E você está acompanhando O programa Juntos Somos Mais Nesta sexta-feira Nesse tempo da quaresma Que é um tempo de recomeço Viu gente É um tempo de rever aí Os seus conceitos Rever a forma Com que você tem vivido É tempo de arrependimento É tempo de se recolher Um pouco mais Buscar o perdão De nosso Senhor E viver esses 40 dias Não sozinho Não solitário Mas com Jesus A sua frente Te acompanhando Nesse deserto Porque daqui A um pouco de tempo Chegará a Páscoa E nós precisamos estar Mais do que preparado Vivendo esse recomeço Agora Se o recomeço acontecer agora A tua Páscoa De fato Será uma grande Ressurreição E não se esqueça O Senhor está sempre A sua frente Viu E olha Marcelão Meus amigos que estão aqui Você que está em casa Hoje tem casa Casa de missão Da Canção Nova Completando mais um ano de vida E olha É uma casa Que o tempo aqui em Cachoeira Nos faz lembrar dela Viu Porque aqui está muito quente Verdade Muito quente E lá também O terra quente É uma terra muito quente Mas de um povo De um coração Quente demais Também que é Esta nossa missão Na cidade de São José Do Rio Preto Então parabéns Para vocês Meus irmãos O Marcelão Que está lá Agiu Irmãos queridos E toda a missão Em si Que falando o nome Dessa família querida Todos se sintam representados Mas Eles vão falar Para nós Então Direto de São José Do Rio Preto Para você Nossa Canção Nova Meu nome é Keila Sou missionária Da Canção Nova Já há 14 anos E estou aqui Na missão São José do Rio Preto E eu quero agradecer A você Por estar aqui Por favorecer Que eu esteja Nessa missão Porque se hoje Eu estou aqui É com calça E tem sua contribuição Muito obrigada Deus te abençoe Olá Meu nome é Vera Soares Eu cheguei aqui Na missão São José do Rio Preto No dia 31 de janeiro E estou muito feliz Aqui E quero agradecer A você Que é sócio Da Canção Nova Que nos dá Essa oportunidade Que me dá Essa oportunidade De vir Evangelizar Aqui na cidade De São José Do Rio Preto Um grande abraço Deus me pague Deus me abençoe Olá Sócio Canção Nova Meu nome é Keila Sou missionária Da Canção Nova Já E a gente Quero agradecer Aqui o pessoal De São José do Rio Preto Deus abençoe A missão De todos vocês E você que é De São José do Rio Preto Ou você que quer Conhecer um pouco mais De tudo aquilo Que acontece Na nossa frente de missão É só acessar O Instagram CN Arroba Rio Preto Mas falando Andresão De aniversário Tem outra frente de missão Que está comemorando Aniversário E já será no domingo A nossa frente de missão Missão de Roma Lá na Itália Vai ter uma missa Comemorando os 25 anos Dessa grande festa E quem vai trazer pra nós E vai contar um pouquinho Sobre isso É o Roger e a Luciana Olá, eu sou a Luciana Barros E eu sou o Roger Ferrari Estamos aqui em frente A Basílica de São Pedro Aqui no coração da igreja Em Roma Na Itália Estamos celebrando 25 anos Da Canção Nova Presente Aqui em Roma Aqui na Itália E com um coração Muito grato a Deus Por todos aqueles Que acreditam Na missão Da Canção Nova Isso só acontece Por conta de cada sócio Que acredita nessa missão Que também Se alimenta desse conteúdo E de tudo aquilo Que a Canção Nova Pode produzir Pode levar Até você Junto com você Que acredita nessa obra Nós espalhamos A mensagem do Papa Pelo Brasil E pelo mundo Então o nosso Muito obrigado A nossa gratidão A você que faz parte Disso junto conosco Muitos missionários Já passaram por aqui Mas nós temos a certeza Que a nossa missão Só acontece Porque você acredita Nessa obra Isso mesmo E diante de tantos desafios Alegrias É a missão Da Canção Nova É o Carisma Canção Nova Que vai da Itália De Roma Pra você Sócio Rezem por nós Deus abençoe Muito obrigado É isso aí Povo querido Da nossa missão De Roma Que tem um trabalho Tão bonito Eles nos aproximam De verdade Do Papa Eles nos aproximam Da igreja Neste sentido De estar ali Perto do sumo pontífice Então muito obrigado Meus irmãos Que Deus abençoe O trabalho de vocês Mas pensa que parou Marcelão Não parou não Hoje é dia dos aniversários Muita festa então Muita festa Nesses dias Tem mais uma missão Que comemora Mais um ano de vida E agora são Trinta anos Trinta anos Numa terra Muito especial Dizem que é o lugar Mais bonito do Brasil Dizem que é o lugar Mais bonito do Brasil Então dizem que é Dizem que é Eu particularmente Acho que o lado de cá É mais bonito Mas tem gente Mas tem gente que acha Que o lado de lá É mais bonito Mas olha Os nossos gostos Não importam muito não O importante É que a Canção Nova Também está no Rio de Janeiro Evangelizando Esse povo Que ama tanto A Canção Nova Viu Então Agora vamos lá Para o Rio de Janeiro Trinta anos De Rio de Janeiro Canção Nova Aqui é Gisele Moura Missionária da comunidade Canção Nova Atualmente na frente De missão do Rio de Janeiro Neste ano Que é festivo Para nós Afinal São trinta anos Que a Canção Nova Evangeliza em terras cariocas Isso mesmo No dia 6 de março De 1992 Seis missionários Chegavam em terras cariocas Com a missão De apresentar Este carisma De lá para cá Foi se construindo Uma linda história De evangelização Que passou por Encontros presenciais Grupo de oração Cairos Mas também TV Rádio Foi uma vasta obra Que se estende Até os dias atuais Hoje Nós temos A nossa casa De evangelização Na rua Barão São Borja Meier Número 61 Com a programação Toda especial Semanal Temos como marco Também Um grande evento Que se chama O Espírito Sopra Aonde Quer Neste ano Com esse gostinho Celebrativo Estaremos comemorando No dia 4 de junho Com esse grande evento Para mais informações Você vai poder Nos acompanhar Através das redes sociais Canção Nova Rio Então já quero Deixar um convite Aqui Se você visita A cidade maravilhosa Para contemplar A grandiosidade De Deus Por meio Das suas obras Naturais Tenha também Esse amparo espiritual Nós estamos aqui Esperando por você Para juntos Cantarmos Um canto novo Afinal Em terras cariocas Podemos também Proclamar Nosso Redentor Vive Deus abençoe Que legal A presença De vocês Levar Levar a nossa missão Para a sua cidade Contato Arroba Igualdade2.com.br E é isso aí Vamos para cima Obrigado André Pela oportunidade Parabéns Pela evangelização De vocês também E é isso gente A gente está disponível Sempre que Precisarem da gente Como missionários Tem um número De telefone Que eu acho Que deve estar aparecendo Aqui embaixo também Pode entrar em contato Com o escritório Vai ser um prazer Para grupo de oração Noite de louvor Missões Shows Estamos abertos Muito obrigado Pela oportunidade Fiquem com Deus Que maravilha Obrigado minha gente Você que está em casa A gente começou O programa Juntos Somos Mais E talvez quem estava assistindo Achou que o André Só estava dando um rolê Aleatório por ali Mas não Foi tudo Esquematizado Ele estava ali Até ele mostrou Um dos pontos Que é o auditório E é ali que vai acontecer Nesse final de semana O segundo seminário Sobre sexualidade e família Promovido pela Canção Nova Um evento maravilhoso Vai acontecer Já começa hoje à noite Isso mesmo Já começa hoje à noite E aí segue Amanhã e domingo Então é um aprofundamento Ele não será televisionado Então você que está em casa Não consegue acompanhar Então é um aprofundamento Que acontece aqui No auditório São Paulo A partir de hoje à noite A programação Se você quiser saber mais detalhes Eventos.cansaonova.com E foi bem isso que o Marcelo disse É o segundo seminário Que fala sobre a sexualidade E a família Um assunto super pertinente Para esse tempo Que nós estamos vivendo E que se você puder Vir para cá Venha e participe Faça essa experiência Porque você não vai se arrepender Viu? É isso aí E se você quer saber Mais alguma coisa Do que vai acontecer Até para dar um gosto De... Não, eu vou Eu vou participar Realmente desse evento Nós vamos agora Com a Cris Que está lá no auditório E vai trazer para você Algo maravilhoso Que vai acontecer Nesse final de semana Boa tarde Boa tarde Marcelo Boa tarde André Boa tarde Família Canção Nova Eu estou aqui Direto do auditório São Paulo Porque quero partilhar Um pouquinho com você Sobre o centro De formação Famílias Novas Da Canção Nova Que é um dos serviços Que graças a Deus Também são oferecidos Serviços de saúde Através do centro médico Padre Pio E que tem O objetivo E nós queremos trazer aqui Tudo isso para você O grande propósito Do centro médico Padre Pio Trazendo também Através Do centro de formação Famílias Novas Tem o propósito De reeducar as pessoas A partir de uma visão Integral Considerando a saúde Não apenas Com a ausência De enfermidades Mas também Sendo um estado Completo de bem-estar Físico Mental E social E é importante Ressaltar Que no Juntos Somos Mais Para você Que faz parte Da nossa família Que toda Esta formação Todo esse cuidado Também passa Pelas mãos generosas De todos aqueles Que contribuem Com o projeto Da Emi Almas Da Canção Nova Portanto Nós já queremos Louvar E agradecer a Deus Por você Que faz parte Da nossa família Por você Que é o motivo Da nossa missão Da nossa evangelização Celebrar com o sócio Com o EPP Com o arrecadador Com o amigo Canção Nova Com toda a nossa família Também a porcentagem Do nosso projeto Da Emi Almas Que nós chegamos hoje Graças a Deus Aos 13% E tudo o que você investe Na Canção Nova Tudo o que você investe Primeiro Em oração Em tempo Em amor Mas também De uma forma concreta Nos ajudando Todos os meses Você colabora Com toda a missão Da Canção Nova Por isso Muito obrigada Pelos 13% Que nós alcançamos Mas o motivo De estar aqui Você pode estar Se perguntando Porque a crise Está lá no Auditório São Paulo Neste final de semana Nós teremos Aqui no Auditório O aprofundamento Famílias Novas E daqui No Auditório São Paulo A gente vai trazer Toda esta realidade Para você Que está nos acompanhando Mas Para este aprofundamento Acontecer Ele vai contar Com participações Especiais E uma delas Já vai chegar agora Que é o Padre Rafael Solano E ele vai falar Um pouquinho Para você A importância Da formação Das famílias Nova Se aproxima O nosso aprofundamento E ao longo De toda esta caminhada Nós temos tentado Ser instrumentos De Deus Para anunciar Não somente A beleza E a santidade Da família Como também As exigências Que traz consigo Formar uma família Uma família Não se forma Da noite Para o dia É todo um processo Que mistura A ação divina E a ação humana O homem e a mulher Os filhos Todos os familiares Os ambientes As circunstâncias As culturas Mas para nós Para nós Cristãos O centro de formação O centro de formação Famílias Novas Ele tem o propósito De oferecer Escolas de amor Para que as pessoas Para que as pessoas Possam ser educadas A partir da sexualidade Só que quem vai trazer Um pouco mais Sobre esse detalhe Para você É minha irmã De comunidade A Fabiana Gente carinhosamente A gente a conhece Na Canção Nova Pela Bia Bem-vinda Bia Que bom Uma alegria Muito grande Estar aqui no programa Com você Com toda a equipe Do Juntos Somos Mais E também ao sócio Da Canção Nova Que nos ajuda A manter Essas escolas De amor Essas escolas De formação Para as famílias Então muito obrigada Interessante Porque está muito ligada Ao Carisma A Canção Nova Somos literalmente Essa comunidade Também de formação Formar o ser humano Num todo Né Bia Exato E eu queria que você Partilhasse um pouquinho Para a gente Como que esses serviços São oferecidos Então esses serviços São oferecidos No Centro Médico Padre Pio Que hoje oferece Vários serviços Dentre eles O Centro de Formação Famílias Novas E nós prestamos Atendimento Tanto a população De Cachoeira Paulista E também com a realidade Da própria pandemia Né Nós temos aí Um atendimento online Que facilitou A vida de muita gente Né E também nos deu Bastante trabalho E com muita alegria A gente Vou ir para outra cadeira Eu vou ficar mais Aqui pertinho Da câmera Tá bom Não estamos muito Mantendo o distanciamento Social Então nós prestamos Esse atendimento Do método De ovulação Billings Que é um método Natural Para que esses casais Possam viver A sexualidade Viver a sexualidade Não somente Com aquela visão Da genitalidade Mas de forma integral Como essa capacidade Que nós temos De amar De receber amor Oferecemos também Um programa Para gestantes Que é o nosso Nosso chamigo Né Que é um programa Chama Nova Mamãe Nova Mamãe E esse programa Acompanha essas mães Nesse momento tão especial Que é a gestação E nós fazemos Palestras de formação Com profissionais Da área de saúde E também Missionários Da canção nova E também Acompanhamos essas mulheres Durante os nove meses Temos também Consultoria de amamentação Os eventos Como este Que nós estamos aqui As prestes a iniciar Nós estamos já No décimo segundo Seminário De formação Para as famílias E assim Nós vamos Trabalhando Bia Você trazendo Todo esse contexto As pessoas em casa Com certeza Querem saber Mas quem que pode Participar Eu posso participar Como eu devo fazer Ah é Boa Boa pergunta Então para você Que queira conhecer O nosso centro Nós temos assim As mídias Faz um tempinho Temos o Instagram Nós temos um blog Nós temos um WhatsApp Do consultório Que é um WhatsApp Que é ali Hoje em dia É o WhatsApp Você não tem É 24 horas O padre Jonas Diz que o pão Tinha que sair Quentinho Agora é o WhatsApp Está 24 horas Então nós temos também O canal pelo WhatsApp E-mail E as pessoas Nos procuram Para a orientação Principalmente Nessa área Da sexualidade E também Da transmissão Da vida Com relação A paternidade Responsável A maternidade Responsável Então assim Não dá para eu te explicar Talvez Um tema específico Porque a família Como nós bem sabemos É como a programação Da TV Canção Nova Nós dizemos Nós somos a família Canção Nova Não é E para educar E formar a família Canção Nova Que é você Que sou eu Nós fazemos o que? Disfamos uma grade De programação Então desde a hora Que você acorda Seis da manhã Você tem o texto Aí você reza Aí acaba Lá você tem A Bíblia Depois você tem A missa Depois você tem O sonho Indo para a vida Então A cada programa Seja pela TV Pela rádio Pela internet Nós vamos Levando alimento Para essa família Canção Nova Sobreviver Viver E testemunhar o Cristo Então nós No centro de formação Sabemos que Ser família O dia a dia De uma família Eu estava vindo Pensando A família é o lugar Que as evidências Aparecem Somos Transparentes Dá para esconder Na família? Dá Mas é mais difícil Então a família É um espaço É um ambiente Favorável Para nos educarmos Só que a gente Não nasce sabendo A gente não nasce Sabendo amar O nosso pai A nossa mãe O filho não nasce Sabendo amar a mãe Porque o amor Ele se aprende E a família É esse lugar Favorável Que nos Coloca Nessa Transparência Porque ali Nós somos O que somos E Nossa A pessoa é tão Cris Igual você está me vendo aqui Eu sou assim mesmo Na minha casa Meu marido pode estar me assistindo Nossa Ela fala ali A Cris aqui Nós estamos falando aqui A Canção Nova tem um pouco Essa transparência Na nossa evangelização Pela TV Eu digo isso Por tempo aqui Mas às vezes As pessoas podem fazer Finta Fazer uma farsa Uma cara Como é que você está Não estou bem hoje Hoje eu acordei Quando você fala Então a família é o lugar que Essas coisas acontecem Então o centro de formação Quer o que? Ajudar essas famílias A resolver esses conflitos Quem tem conflito Pode entrar em contato Gostei demais Porque De forma Verdadeira Trazer para a família Concretamente É isso Porque Eu recebo e-mail De vários assuntos E cada e-mail Que a gente recebe Cada telefonema Cada whatsapp Às vezes a pessoa Ah eu quero Entra em contato Com a gente Ah eu estou Tentando engravidar Tem cinco anos Quero fazer o método Aí você começa Atendendo assim Só que no aconselhamento Isso aí Vai para outros rumos Porque a família É uma estrutura dinâmica Então nós Vivemos esse serviço Com muita alegria Porque acreditamos Que a família É a célula Que sustenta a sociedade Gente que riqueza Você está observando Que riqueza Que a gente está trazendo Para você hoje Aqui no Juntos Somos Mais Porque realmente A família É esse lugar Que precisa ser zelado Cuidado Protegido Né Bia E a Canção Nova Quer favorecer Esse momento especial Para quem vai Estar aqui na Canção Nova Mas também Claro Bia Eu queria que você Adentrasse um pouco mais Nesse aprofundamento A palavra já diz tudo A aprofundar Na riqueza Que é a família Quem vai poder participar As formas concretas Eu queria que você Pudesse trazer E nós queremos agradecer O departamento de eventos Por também abrir Nós fazemos esses eventos Aqui no auditório São poucas pessoas Não é um acampamento Não é uma quinta-feira De adoração Não é Bia E é aprofundamento Justamente porque Eu sempre me sentia Assim incapaz De falar de um tema Que seja ele A gente fez por exemplo Sexualidade na vida do casal Um tema que a gente abordou Verdades e efeitos Dos métodos contraceptivos Como educar na adolescência São temas que precisam De um aprofundamento E olha que ainda não fica Suficiente Então os aprofundamentos Tem essa característica De nós nos aprofundarmos Num tema E o tema deste ano É sobre a intimidade A intimidade Que às vezes Quando você escuta Essa palavra Você pode achar Que é intimidade De conjugal Ou sexual Não A intimidade Que é a capacidade Que eu tenho De existir No coração De uma pessoa Geralmente A gente existe No coração De quem? Se eu parasse Mesmo que eu não fale Com essa pessoa Essa pessoa não fala Comigo um tempo Mas eu sei Que eu existo No coração Da minha mãe Daquele da minha amiga Que tem Tem amiga Que você não vê Um tempo Quando você olha Nossa parece Que eu te vi ontem Então nós vamos Falar dessa temática Principalmente Nesse século 21 Atravessado Por um isolamento Social Que a pandemia Nos trouxe Evidentemente Porém Será que ela Nos imobilizou A amar? A amar Talvez de uma Forma nova De uma outra forma? Então essas perguntas Nós vamos estar aqui Nós vamos estar Com muita gente boa Aqui O padre Rafael Solano Já está aqui Que veio Que está sempre Nos nossos aprofundamentos Vamos ter a presença De casais De jovens De padres De solteiros Todos os estados de vida Falando dessa temática A intimidade Na vida conjugal A intimidade Nas relações fraternas E a intimidade Na amizade Está se aproximando O aprofundamento Ainda dá tempo Participar Gente que riqueza Eu estou assim Muito feliz Pela canção nova Está proporcionando Esta realidade Através do centro De famílias novas Que é esse serviço Trazendo Recapulando Para você Que está acompanhando De saúde Que é prestado Através do nosso centro Médico Padre Pio Que é uma grande riqueza Aqui na cidade De Cachoeira Paulista E que a gente Não se cansa De dizer a você É mantido também Por sua ajuda Você está fazendo Com que esse momento De graça Para aqueles que estarão Que já fizeram Ou ainda farão A sua inscrição Estarão aqui presencial Participando No Auditório São Paulo Mas olha que benção Você está investindo Na formação De novas famílias Não é Bia? Você está investindo Na formação Gente essa palavra Para nós tem Um peso Não negativo Na canção nova Mas um peso Muito bom Para nós Porque a gente Literalmente fala Muitas vezes Para você O nosso carisma Forma O nosso carisma Tem também Esse intuito De levar a formação As pessoas Em tudo na canção nova Nós da comunidade Canção nova Por exemplo Missionários Já a 20, 10, 30 Não importa o tempo De comunidade Todos nós Somos formados Passamos pela formação Permanente Dentro da comunidade Canção nova Porque a gente Entende que o ser humano Precisa ser formado Cada vez mais Para que de fato Ele possa seguir A estatura do homem Perfeito Que é Jesus Cristo Né Bia Que lindo É isso aí Assina embaixo Não precisa repetir Cris Muito obrigada Viu Por esse convite Agradeço a você Também que está Acompanhando a programação Da TV Canção Nova Um grande abraço Obrigada Pelo seu investimento Na canção nova E que Deus te abençoe E olha Eu vou trazer aqui Para você Mais uma vez Eu quero agradecer Viu Bia Obrigada também Pela presença O Instagram O Instagram É Famílias Novas CN Você pode acompanhar Um pouco mais Dessa linda missão Desse trabalho Que foi partilhado Aqui pela Bia Que é do centro De famílias novas Você pode também Você que deseja Participar deste aprofundamento Neste final de semana Repetindo mais uma vez O nosso site Eventos.cancionova.com Será com certeza Um momento Um final de semana Muito abençoado Rico E de profunda formação Para você E para a sua família Por isso Não deixe de acessar Eventos.cancionova.com Para você estar aí Obtendo mais informações Ou até mesmo Participando deste Aprofundamento Famílias Novas Que estará acontecendo Neste final de semana Aqui No Auditório São Paulo Nesse lugar Que quem sabe Você também Já teve uma experiência Profunda Com o amor de Deus Com a graça de Deus Eu quero já Concluindo este momento Mais uma vez Agradecendo a você Que faz parte Da nossa família E já dando as boas-vindas Também aos novos membros Aqueles que estão chegando Agora para somar Conosco na evangelização Que são os 42 novos sócios Adultos E olha que bacana 42 novos sócios Kids Hoje a gente está Literalmente aí Em 42 e 42 Então bem-vindos A todos os membros Desta família É muito bom Poder contar Estar com você Somos mais Obrigada família Canção Nova E porque hoje É sexta-feira Nós vamos direto Para a nossa central De jornalismo Com boletim de notícias Um grande abraço Deus abençoe É sexta-feira Tchau 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 Obrigado.